Olá pessoal tudo bem no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre a mac mini mas antes de começar o vídeo eu peço para vocês curtindo o canal e se inscreverem para receber os próximos vídeos então vamos lá vamos falar que um pouquinho do teclado né que é um teclado sem fio de primeira geração as pilhas deles vão aqui né você coloca as pilhas aqui duas pilhas a básica e ele é sem fio via bluetooth e é um teclado americano né é bem gostoso de digitar nele é bem leve e aqui é de alumínio antigamente também tinha um acessório que você colocava nele que ele virava a ficava com a bateria mas depois ficou descontinuado que era de uma empresa que fazia para apple né como tenha vários acessórios que elas são feitos para iphone mas não são oficiais então teclado é esse é bem tranquilinho bem gostosinho de usar tem um novo teclado que é bem fininho e havia bateria só que o preço dele também é bem caro e quase uns mil reais e esse que você encontra no mercado de um bom preço aqui eu tô usando um mouse sem fio da logitech porque eu não gosto aquele mouse da apple é muito ruim aquele mouse ele não é ergonômico nesse que você consegue cobrir bem o braço o meu braço não desculpa bem a mão né e aquele mouse da apple horrível aquele mouse ele pode ser bonito esteticamente mas para usar é horrível quem tem tendinite ou alguma coisa assim ou sentidores na mão não deve usar aquele mouse que nós é muito ruim para trabalho principalmente e o mouse da logitech eu uso com esse dango aqui mas se ele fosse o mouse bluetooth eu poderia usar ele diretamente no mac como esse mouse por exemplo da logitech o mx ergo eu posso usar ele diretamente no mac via bluetooth sem necessidade de fazer um nenhum dango nenhum acessório em nada aqui quero mostrar para vocês a entrada de energia a entrada de internet mas ele é tem wi-fi também não precisa ter htmi hdmi né para você ligar a televisão em algum monitor aqui tem uma entrada thunderbolt na verdade esse aqui é dvi que você liga em outro monitor também e aqui tem quatro entradas usb 2.0 aqui tem entrada de cartão fone de ouvido e ele saída para microfone entrada para microfone saída para fone de ouvido entrar no microfone e aqui tem uma pequena saída de ar esse mec aqui tá bem judiado usei bastante muito tempo mesmo aqui tem uma entradinha aqui para infravermelho para você usar o controle remoto dele né caso você queira assistir algum filme você pode usar o controle remoto da apple que é bonitinho mas tem aqui o o menu e o play e o paus então você usa ele via infravermelho que é basicamente isso não tem mais nada e essa maçã que não acende tá esse mec que é um mec de 2011 é um mac bem antigo já não tem mais atualização para ele nem nada né mas se você quiser começar no mundo apple esse aqui é uma ótima pedida porque você consegue encontrar ele no mercado livre por um ótimo preço usadinho tal é bem antigo e para você fazer upgrade esse que ainda permite os novos max se eu não me engano o de 2016 já não dá esse que saiu agora você consegue trocar o hd para você fazer a upgrade você abrir aqui a tampa você vai rosquear aqui ó vai ter que ter duas bolinhas uma fechadas uma fechadas uma aberta você vira ele tira aqui a peça que é uma pecinha de alumínio né que tem uma parte de alumínio aqui é de plástico é basicamente isso aqui tá a parte de dentro dele essa aqui é uma plaquinha wi-fi o hd fica embaixo da placa wi-fi para você tirar ela você tem que tirar esses dois refusos aqui esses aqui é um pouquinho de trabalho mas dá para tirar você pode por um ssd nele aqui o meu tá com essas borrachinhas aqui porque ele não tá já não tava se fechando aqui dando uma contato que nas memórias ele tá com um 8 gigas de memória dois pentes e dr3 então é bem fácil você trocar as memórias coisas os novos aqueles nós que nem eu falei para vocês ele é soldado a memória não dá para trocar aqui fica a fonte de energia e aqui o cooler caso você precisa limpar o cooler né você vende parafuso aqui essa parte aqui essa parte preta ela sai também caso você precise fazer alguma manutenção mas não recomendo que você faça isso você não conhece então é bem é bem prático usar ele sabe é bem gostoso usar ele é uma máquina ótima você pode comprar ele usado às vezes vem com quatro gigas você compra mais um recipiente de de quatro gigas ele fica com oito então aí fica ótimo para você usar para fazer edições algumas edições pequenas né de vídeo ou para você trabalhar com web ou até mesmo para você usar ele como uma central de multimídia então era por hoje era o é isso pessoal queria mostrar para você esse mac para quem tem interesse de comprar um mac né é bem interessante vale bem a pena sabe apesar de ser antigo ele vale bem a pena mesmo não tendo atualização para o último sistema então até semana que vem pessoal tchau tchau tchau